Pré-jogo, tudo sobre um herdeiro Bremen, Eden Game, escalações e histórico, campeonato alemão, play-offs 2020. Meu nome é Ronald e no ano de 2019 eu faturei mais de um milhão e meio através do mercado financeiro. Hoje, eu sou especialista em fonte de renda e por muito tempo eu perdi dinheiro, concursos e falsas promessas para ficar rico da noite para o dia através da internet. Se você chegou até aqui, é porque você se interessou pelo mercado de trader esportivo. Agora eu vou abrir minha conta aqui na corretora, onde eu vou mostrar pra vocês com apenas 10 mil reais, eu consigo bater a minha meta diária de mil reais todos os dias. Esse aqui é o meu histórico de saques desde o primeiro dia do mês e como você pode ver aqui, desde o primeiro dia do mês, todos os dias eu venho batendo a minha meta diária de quase mil reais diariamente. Eu vou abrir aqui a minha conta bancária também pra você, pra mostrar todos esses saques caindo na minha conta. Do dia 8 ao dia 12, eu deixei acumular e saquei 4.890. Eu vou mostrar o meu histórico aqui de entrada nos últimos 15 dias, quando vocês podem ver todos aqueles saques lá caindo na minha conta. Desde o dia primeiro aqui do mês até o dia de hoje, aquele último saque que eu fiz de 4.890. Você não precisa ter uma banca como essa, mesmo se você tiver mil reais, eu vou te mostrar como você pode faturar aí 100 reais, 200 reais todos os dias usando a minha estratégia. São pouquíssimas vagas, no momento que você estiver assistindo esse vídeo elas podem estar esgotadas. Werder Bremen e Edenie vão se enfrentar nesta quinta-feira, 2, e você confere todas as informações da partida aqui. O jogo vai ser válido pela partida de ida dos playoffs do campeonato alemão de 2019 e 2020. A partida está marcada para iniciar às 15h30, horário de Brasília, e será realizada no Oninvest, Wieserstadion, que fica localizado em Bremen, na Alemanha. O Werder Bremen, últimos jogos, nos últimos 5 jogos, a equipe do Werder Bremen perdeu 3 e venceu 2. Todos os jogos foram pelo campeonato alemão, e as derrotas foram para Wolfsburg, Bayern de Munique, e Mainz. Já as vitórias foram sobre Paderborn e Cologne. Situação na competição, o Werder Bremen terminou a Bundesliga na 16ª posição, na tabela de classificação com 31 pontos conquistados, conseguindo ir para a repescagem e decidir se fica na Bundesliga, ou é rebaixado para Bundesliga 2. Em 34 jogos disputados, a equipe soma 8 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. Além disso, o time marcou 42 gols e sofreu 69. Escalação provável, para o primeiro duelo em que pode decidir a permanência do Werder Bremen na Bundesliga da próxima temporada. O técnico Florian Kofeld não poderá contar como Wilde, e Nuri e Sain, lesionados. Além de Kevin Vogt, suspenso. Sendo assim, provável o Werder Bremen terá, Pavlenka, Gross, Veljkovic, Moisander, Gebre Selassie, Eme Gesten, Klaassen, Augustin Sun, Osako, Fokrug-Hazika, técnico, Florian Kofeld. Jogador destaque, Osako, 8 gols em 28 jogos disputados. Eden Eme, últimos jogos. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Eden Eme venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Todos os jogos da equipe foram pela Bundesliga 2, e as vitórias foram sobre Jan Regensburg e Hamburgo. Além de ter empatado com o SPVGG Greutherford. Já as derrotas foram para a Nouveia 96, e a Arminia Bielefeld. Situação na competição, o Eden Eme terminou a Bundesliga 2 na terceira posição na tabela de classificação. Com 55 pontos conquistados, possibilitando a disputa pela repescagem contra o Werder Bremen. Em 34 jogos disputados, a equipe soma 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Além disso, o time marcou 45 gols e sofreu 36. Escalação provável, para o duelo em que é de extrema importância para o time de Eden Eme. O técnico Frank Schmidt não poderá contar com, o Singh, e El, ambos lesionados. Além disso, fake a dúvida e pode ficar de fora da partida. Sendo assim, o provável Eden Eme terá, Moller, Busch, Mainka, Beerman, Fohenbach, Chinaterer, Gresbeck, Dorche, Mohr, Otto, e Klandienst. Técnico Frank Schmidt. Jogador destaque, Klandienst. 16 gols em 27 jogos disputados. O jogo será válido pelo campeonato alemão Playoff de 2019 e 2020. Data, hora, 2 de julho de 2020, 15h30, horário de Brasília. Local, o Univestweiserstadion, Bremen, Alemanha, quer ficar ligado no mundo do futebol. Então se inscreva no canal e ative as notificações.